Existem momentos na vida Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Não está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Foi o celesteiro das noites, cantei Molhado com flores Foi o celesteiro das noites, cantei dando alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entra pelo mundo é um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo humil nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois uma carta E na janela pra mim sorria Foi o celesteiro das noites, cantei Molhado com flores Foi o celesteiro das noites, cantei dando alvorecer Molhado com flores Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Molhado com flores E entra pelo mundo é um rosto E na janela pra mim sorria Um beijo humil nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Foi o celesteiro das noites, cantei Molhado com flores Molhado com flores Foi o celesteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Molhado com flores Com flores pra te oferecer Mo to the star Meet you I'm nothing I know you I knew you You filho I knew you I knew you E no way Update you Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa tão conta no meu coração Com esse olhar neigo de menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Pedidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Vem lá comigo Calar sua boca bonita Um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrenta o laço Enfrenta o laço Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Você vai comigo Calar sua boca bonita Um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva no tempo Pra poder um pouco te ver Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto Trazia no rosto as vacas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Chegue em pera do teu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela é tão sumiu Ela é tão sumiu Ela é como folha seca Que vai ao vento quieto Eu nunca me enganei Quando dizia Tem uma mulher Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste E era uma tarde tão triste Como é que é? Quando ela... Quando ela... Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Fui bonitinho demais Mas eu estou sozinho Mas se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora? Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Daquela história de amor Ficou no passado De novo Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que minha vida é sofrer Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando De novo E que eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e eu Tá tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Não deixe, que minha vida é sofrer, e que eu estou te amando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Muito obrigado Já que vocês estão cantando tão bonito, vamos cantar só eu e vocês e o violão Quero te dizer baixinho Com tudo O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite Ter você E quando essa chance chegar, eu vou me afastar do seu coração Nesta hora Só quero tocar No seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar, eu vou me afastar do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar No seu corpo com as mãos Vem dançar comigo, vem E quando essa chance E quando essa chance chegar, eu vou me afastar do seu coração E quando essa chance chegar, eu vou me afastar do seu coração Só quero pensar Só quero tocar Só quero tocar No seu corpo com as mãos Muito obrigado O amor é sempre maravilhoso Como é gostoso estar aqui e namorar cada dia Pois o amor te faz Cada dia mais feliz, né? Quero estar cada dia melhor Para viver bem assim Mas às vezes você Depois daquele amor maravilhoso Você é abandonado E como dói E como dói essas coisas Você quer esquecer Mas o coração não quer Tentei Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Mas como desistir Ah, meu amor E a raiva que me dá Madrugada Madrugada Acho que nasci pra te querer Eu machucar Eu machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Não era Eu te amar Ah, meu amor Que a raiva que me dá Madrugada É solidão Parece estar vindo alguém Viro a alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só vocês, olha lá Madrugada É solidão Virou alucinação Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente De repente ali na rua Não encontro No encontro casual E me machucar Você perguntou Uma cadeira Uma cadeira de rodas O preconceito O preconceito fez você viver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Além dos meus sentimentos Estavam presos Estavam presos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira Uma cadeira de rodas Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tô fruto e estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito comandas normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você viver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você viver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Mas quando eu sou apaixonado É bem diferente disso Ainda sou daquele tempo De sair de madrugada Comer o violão Pra fazer serenata Pra ela Levar um monte de flores Pra simbolizar o nosso amor E dar todos os beijos do mundo Pra ela nunca mais esquecer de mim Tem alguém romântico assim ainda aí? Ou tá precisando de uma focinha aí? Qualquer coisa me convida Que aquela serenata pode ajudar Olha que tempo lindo era esse Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Quase chorando Eu ia embora Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo Depois ia sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar Vou cantar outra vez Pra você Joga fora essa dor Que mata Vou chamar Meu melhor amigo E pra você Fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo Depois ia sem dor de outra hora Pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar o pão E não tenho dustão Pena que eu não posso dar O anel de brilhante O anel de brilhante Que lhe faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um cobritão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero e originador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua missão Mas hoje só posso te dar Meu coração Mas hoje só posso te dar Meu coração Pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que lhe faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um cobritão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero e originador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua missão Mas hoje só posso te dar Meu coração Uh, 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 uh Mas hoje só posso te dá Meu coração Uh, 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 uh Mas hoje só posso te dar O quê? Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando o prazer É um dever do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando o prazer É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício Só vocês agora Secretária Secretária, trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária, trabalha o dia inteiro Secretária, trabalha o dia inteiro comigo Secretária, trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, às vezes penso em falar contigo Muito obrigado Apesar desse romantismo todo Eu continuo só Mas eu também sou filho de Deus Uma hora vai aparecer uma princesa Pra cuidar de mim Vai ser lindo, né? E essa canção que eu vou cantar agora Vai me ajudar a desencalhar De uma vez por todas Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo Me dá um alô Que eu saio correndo Pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço está na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem top Quero uma amiga Quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Quero viver comigo Uma amada amante, uma namorada Quero viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Percebi Percebi Quer falar de amor Pode contar comigo Me dá um alô Que eu saio correndo Pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço está na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem top Quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Só vocês agora O meu endereço está na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o meu futuro Sou um homem maduro Que quero uma amiga, uma amada amante Pra viver comigo, uma amante Pra viver comigo, uma amante Pra viver comigo, uma amante Estando ao meu lado, uma amante O meu endereço está na internet Clique para amada.com Clique para amada.com Olá, minhas princesas, boa noite Boa noite aos príncipes Que prazer estar de volta com vocês Depois de tanto tempo Matar a saudade de todos vocês E cantar as canções que a gente ama Não é verdade? Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai se casar Brandão Cedês, de Santana Bahia Hoje eles curiçam mentiras E o tempo todo o fítio me enganou Meu coração traído está chorando E agora? Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou um dia amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixá-los dar saudade Amigo, vamos sair por aí Se divertir e curtir coisas boas Sabemos é mesmo como é hora Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você E eu mereço ser feliz também Você Vai encontrar um grande amor E eu mereço ser feliz também Obrigado Obrigado O amor é lindo, né? A gente vive pra namorar, pra ser feliz Pra fazer alguém feliz sempre Pois através daquele olhar lindo Você percebe que o amor chegou Não importa a cor dos olhos Não importa aquele olhar Sempre maravilhoso Esses olhos verdes Que olham pra mim E feitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Tu é minha cruz Tu é minha cruz Esses olhos verdes Que olham pra mim E feitam seu rosto E me deixam assim 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 Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde E tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Ou a minha cruz Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que fugir de mim Pra que fugir de mim Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça A vida não tem graça E eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Olha, eu sempre vou querer ter você Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto, essa solidão Me diz pra que tentar fugir Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são musa e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são musa e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora As vezes a minha cabeça parece Estão me chamando de novo é você Estão me deixando confuso E vi meu olhar tão distante Já sabe Conhece o meu pensamento e até Escuta que o meu coração Bate tum 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 Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a vida querida Bate tum 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 Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Às vezes a minha cabeça Parece Parece Estão me chamando de novo é você Está me deixando confuso Quem deu meu olhar tão distante Já sabe da minha cabeça Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta que o meu coração Bate tum 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 Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a vida ferida Bate tum 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 Volta tum 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 Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Lest an COM Não Alright Eu sou seu Estou sozinho, o coração partido Ainda sinto a dor naquele adeus E vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão miseriosa Porque o teu amor me falta no meu coração E nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e que eu paguei Eu sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você que mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão miseriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão miseriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva irada que não vai parar Varia o ar a minha dor Sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, pra ela vai contar Que o meu coração se bateu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Dois assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar nem vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar nem vão Por ela que me faz chorar Sobe chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor A chuva traga o meu valor 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 Não pode ficar Parece Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim E soltar Parece Parece Obrigado Eu não consigo esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga 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 Tô tão sozinho Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Miniminhas, meus amores Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Quando ela passa na rua É um reboliço geral Um grita, outro a sorrinha Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota Boa pra lá, Gabrião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Um diz, ó que gatinha Outro diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó que gatinha Outro diz, ó que gatinha Outro diz, ó que gatinha Quero agradecer Quero agradecer muitíssimo a todos vocês Por carinho, por carinho Esperando matar saudade do outro dia Porque demorou muito essa última vez Agradecer Agradecer a Wilson Um abraço pro Wilson Primeira-dama Joelma Cota Deputado Dúcio Vieira Obrigado a todos eles Por essa festa tão linda Parabéns Eu sou louco com você Nem preciso me falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar No meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Amar, amar Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar 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 Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Essa é a banda B7 Me acompanha sempre em todos os lugares que eu vou pra esse mundo afora Me dão tudo de si Pra que o show seja lindo Todas vezes adoram o que fazem O que se faz Daquela vez melhor Aqui no contrabaixo Ele não é contra nada A favor do quase tudo Meu amigo Nilton Leonardo E no teclado Do liso mágico Esse grande maestro Sai de todos os sons maravilhosos Meu amigo Juliano Teruck E na batera Quebrando tudo E era o ritmo que a gente canta Meu amigo Brasa Nessa flauta maravilhosa Naquela gaita romântica Aquele sax envenenado O cara toca até pandeiro Meu amigo Jacaré E lá em cima do pódio Duas princesas Que dão um vídeo especial Nessa banda Lá de cá Minha amiga Lânia e Cristina Do ladero da ferinha Que matou a pau naquela voz Lá cantando pra caramba Minha amiga Priscila Lisboa E dando um show particular Com a sua guitarra aqui Meu amigo Roger Borim E aqui Eu Vou esperar vocês A meu camarim Aqueles que adquiriram CDs DVDs Camiseta Que não seja pirata Presta atenção Tá Original Vou fotografar pra vocês Tá bom Tchau Com a sua guitarra E aí E aí A minha amiga 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 Eu A minha amiga A minha amiga Eu não sei o que eu vou apoiar Eu não sei o que eu vou apoiar Eu não sei o que eu vou apoiar Eu não sei o que eu vou apoiar